Tudo bem, Lulu? Tudo bem, vai você? Eu tô, mas você tá meio esgoalepada hoje, né? Tô cansada. Por quê? Eu tô com dor nas costas. Ah? De lavar carpê. Hã? De lavar carpê. É? Aonde? Aqui no meio das costas e no braço aqui. No mais tudo beleza, né? No mais tudo beleza. E o Nekovei? A gente vence, tudo quanto vai a gente vence, né? E o Nekovei? O Nekovei tá no sítio trabalhando. É. Tá sozinha em casa? Não. Sozinha em casa. Liga, né, cão? Sabe de nada, não sei de nada. Fala, boa tarde, pessoal do Face. Boa tarde, meu povo do Face. Um beijo, um abraço pra vocês, que o homem hoje tá atacado, hein? Tá nada, meu. Deus me livre e guarda, hein? Ele tá pensativo que ele vai fazer uma corrida e ele tá com medo de perder pro Cadu, mas se Deus quiser ele vai ganhar, porque o Cadu é muito peleguinho, ele não corre mais do que o Ivan, não. É isso aí, né? Os caras vão falar que você tá puxando o saco, Lulu. Não tô puxando o saco, eu não puxo o saco, sabe? Ah, tá, então. Ai, 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 Lulu. Hã? Tem abraço aqui pra você, deixa eu ver aqui, o Jair Rickman, grande Luzinete, você demais. Um abraço grande. Pra quem? Pro Jair. Beleza, lembrou agora, né? Aham. Nanda Ferreira, mas que letrinha também, Vitão, pelo amor da onça. Adora Tia Lu, Ananda. Ah, um abraço grande pra Landa. Fátima Ivan, deixa eu ver, é, leia essa frase pra Tia Lulu e traduz pra ela. O que que tá escrito aqui? I love haunt Lulu, how live in my heart? Oxi. Ah, ô Fátima, eu adoro você, Tia Lulu, você mora no meu coração. Hum. 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 Não, você também mora no nosso coração, Fátima. Obrigadão. Tá bom, vamos lá, é, vou falar algumas mentiras aqui hoje, tá? Tá. Mentira? É. Não conte mentira, professor não pode falar mentira. Ah, não, mas tudo bem. Todo mundo fala esse troço aqui, né? E noventa e nove por cento das vezes é mentira. Hum. É. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Aham. O dinheiro de volta, né? Não. Vai. O cara fala assim, não, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, compre. Vai. Verdade. Uhum. É. Não nos procure, pode deixar que a gente procura você. É, pode deixar. Aham. Aham. É. Pode deixar que depois eu ligo pra você. Aham. Vou ligar. Aham. Pode deixar. Olha, quinta-feira sem falta. Eu vou te ligar. Não, quinta-feira sem falta o teu carro vai ficar pronto. Aham. 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 Até hoje. Daí o cara vai no boteco, daí fala assim, ô, paga minha parte depois eu acerto com você. Aham. 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 É, é. Aí o cara que fala assim. Não. Eu bebo, mas só bebo socialmente. Aham. Aham. Né, Vitor? Não, 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 não. É, Roberto? É. Ah, eu tava só dando uma passadinha aqui e resolvi dar uma subidinha. Dar uma bebidinha. Aham. Aham. É, mentira, cabeludo. Mentira. Aí o cara fala assim, ó, tô vendendo pra você a preço de custo. Aham. Aham. Vai, preço de custo, né? Preço de custo. Presta atenção. Ó, você pode falar pra mim que eu não vou contar pra ninguém. Aham. Aham. Um amigo certeza que vai contar. Aham. Aham. Vai, né? Aham. Aí tem uma que é clássica, né? Mas que lindo que é o seu bebê. Logo depois que nasce, né? Tudo que é bebê nasce com carne e joelho, né? É verdade. Coisa mais linda da titinha. Aham. É. Aí o cara olha pra 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 o cara. Pô fala, nossa, você tá cada vez mais jovem. Aham. 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 Tá cada vez mais velho. Essa é uma mentira cabeluda. Aí você imagina o cara, o cara que chega e fala assim, ó. Olha pro Cadu e fala assim, eu nem botei reparo que você tava usando peruca. Aham. 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 Lulu. Deixa eu ver aqui, ó. É. O que é que sempre se quebra quando se fala. Uma vara. Quando se quebra, uma vara. O que é o que é pra você? O que é o que é? O que é o que é? Que sempre se quebra quando se fala. O que é o que é quando se quebra quando se fala? E vão, a vez fala demais e ou paga demais e se quebra no negócio que tá fazendo, né? O que é o que é que dá muitas voltas e não sai do lugar. O que é o que é que dá muitas voltas e não sai do lugar é a enxada. Dá a volta, volta, voltei, voltei a carpina e ali fica. Não, não, não. É. Você não já fez isso? Ou põe a enxada no queixo e fica se balanceando rodando. Vou falar a resposta, o relógio. Ah, o relógio caminha, as horas. Aí, ó, tá caminhando, ó. Dá três, quatro, cinco da hora. Viu? Há meses do ano que tem trinta e um dias e tem meses que tem trinta dias, né? Sim. Quantos meses tem vinte e nove dias? Quantos meses tem vinte e nove dias? É. Tem dois anos. Hum? Dois anos. Cada ano é doze. Não, não, não. Não dá vinte e dois, vinte e três. Dá a pasta de três anos. Ó, há meses que tem trinta dias, há meses que tem trinta e um dias. Quantos meses tem vinte e nove dias? Quantos meses tem vinte e nove dias? Hum. Hã? Hum. Hum? É. Qual? Ué, um mês. Hum. Quantos meses tem, Vitor? Hã? Quantos meses tem vinte e nove dias? Um mês. É. E os outros não tem vinte e nove dias, então? Então não é só eu que sou a burinha, né, Ivan? Ah, senhor Sino, vou te contar. Então não é só eu que sou a burinha. Ai, 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 chega por hoje. Vamos cantar os parabéns pro Beto, né? Vamos cantar os parabéns pro Beto. Parabéns pra você, né? Parabéns pra você, Beto. Você tá fazendo sessenta anos hoje, né? Como diz... É, como... Sessenta anos de ó. É, é. De bico. Como dizia o final do galo, né? Que Deus coloque bastante terra nessa cabeça, que minhoca tá assim, ó. Tá frevendo, cheio de cachaça. É. E daí, como é que fica? Eu bebo sim, estou bebendo. Eu bebo sim. E daí? A gente que não bebe, está morrendo. É a música com... John Travolta e Olivia Newton. John. Se você falar barra, menos eu entendo. John. John. Travolta. Novrota. Travolta. Travolta. E Olivia. E Olivia. E Alívia. E Alívia. Newton. 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 John. John. Somo nós. Somo nós. É nós na fita, negada. Somo nós. É sim nós. Tchau, Luno. Tchau, Ivan. Fique com Deus.